Olá senhoras e senhores e depuradores de mentes, meu nome é Natasha Sakai e este é mais um vídeo da Speedrun de Platina de Baldur's Gate 3 Então, dá pra gente matar a Oren, dá pra terminar o jogo nesse vídeo, mas eu tô no level 11 ainda, eu preciso de um pouquinho de XP, tá? Então a Oren deixou no acampamento aqui uma cartinha e com isso, na verdade, ó, ela vai me dar, se não me engano, a entrada para o templo de Baal Tudo bem, só que, um detalhe, eu resetei a minha build aqui pra tirar o talento de concentração e aí no lugar dele eu troquei pra mais dois de sabedoria E aí eu vou usar daí o Elixir, tá? Vou usar o Elixir que vai me dar vantagem em teste de concentração Então, vou fazer um descanso longo e eu acho que depois desse descanso longo, só vou fazer mais um, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver se vai acontecer, na verdade eu preciso de uma cena E essa cena aqui talvez, hein? Tá, eu acho que é essa cena Então quando aparecer essa cena, faz um savezinho, save rápido, tá? Porque talvez você possa, sem querer, sair apertando os botões e perder um pouco do que vai ter acontecido Eu tô usando a primeira opção aqui, no momento Aí, ó, chega agora, você está tentando flertar comigo? Você gostaria disso? Com certeza Pegar o tentáculo na mão Aí, bom, vocês devem imaginar o que vai acontecer aqui, né, gente? Então, tá rolando aí, ó Você sente a sua breath, a sua respiração, a sua respiração, você pause um momento Se essa criatura é tão similar à um octopus, como se parece ser, é... É... Faça isso de novo Ah, 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 ah Olha lá, troféu, comece o romance com o imperador Deixa eu cortar aqui Ah, não, tá censurado, pelo menos E eles não gostaram, não Eles me viram Você não pode fazer mais uma rodada? Doideira, hein, gente? Doideira Pra quem gosta de tentáculo Essa cena pode ser bastante interessante Então, tá bom A gente conseguiu o troféu que a gente precisava Tá tudo tranquilo Só que agora Eu preciso fazer os buffs dos meus personagens, tá? Então, aguarda só um pouquinho Finalmente, gente Eu acho que eu bufei todo mundo Com exceção Das minhas poções Então Vamos lá A Starion Vai tomar um Elixir da Sede de Sangue Ah, Carla Também pode tomar Eu acho que eu tenho pra todo mundo E é que você também Toma aí que tem o suficiente E agora A Frodinha Vai tomar o Elixir de Foco Inigualável Pra manter a concentração Nas magias Beleza Beleza Então, tô aqui na Cidade Baixa No Portão do Basilisco E eu vou até o Templo de Baal Tá na hora de ir pra lá Eu vou lá Ganhar um troféuzinho Conversar com o Sarivoke Entrar na seita Voltar No caso, né? Porque é o Impulso Sombrio Eu creio que a gente Consiga Voltar Tá até apontando Aqui, ó Vai até as lápides Pra encontrar Mas a gente Tá precisando De um XPzinho Vamos ter que dar um jeito Depois De alguma maneira, tá? De estrancar aqui E vai dando XP Pelo menos, né? No caminho Empertar o botão E aí Libera Aqui Ah, deixa eu Destrancar Esse baú Acho que tá trancado Com certeza, né? Hum, hum Que legal Um monte de bônus A pessoa tirar Um, não adianta Mantendo as aparências Porcarias Porcarias Aqui Aí A Oren Mandou a senha Pra gente Então você fala Seja Sicário E entra É a única maneira Que eu sei De entrar Aqui Vamos ver Ninguém vai querer Ninguém vai querer Bater Bater Na gente Aqui, né? E existem Algumas maneiras De você Entrar Aqui, tá? Uma delas Que é que eu fiz É pegando A mão Do Gortashi Por isso que Deu tudo certo Aqui E aí O guarda Tá pedindo Aqui Alguma coisa E eu mostro A mão Do Gortashi Pra ele Consigo Entrar Só por precaução Gente Eu vou fazer Um save Aqui Tá? Então Aqui Esse save Aqui Tá no Sarevok Vou guardar Um backup Aqui Tá bom? Poxa vida Gente Eu tava falando Com o Sarevok Aqui Eu usei um diálogo Errado Eles quiseram Me matar Então Vamos lá De novo Vamos conversando Aqui com o Sarevok Ele fala Pra gente Matar A Oren Que é a neta Dela Pra gente Tomar o lugar Como assassino De pau Beleza Então Pode ser Essa primeira Opção Aqui Essa aqui Tudo bem Aí ele fala Que ele vai Me ajudar E aí Ele fala Que ele vai Me guiar Aqui na adoração Aba Um ou dois Tanto faz Pode ser Aqui que foi o problema Ele pergunta Como que foi Que eu matei O O Gordashi Como é que foi A A luta Aí eu falei Assim Em combate Honradamente Eles não gostaram Então Fala Tipo Ou O Quatro Ou Cinco Aqui Que É bem Cruel Aí Aí gostaram Eles gostaram Desse jeito Beleza Então Agora Deu certo E aí A gente vai ter que matar A elefanta Infelizmente Vem Que o de ação Mas É É a vida Né Desculpa Tia Mas Você precisa Morrer Nossa Eu usei Sorte Dos reinos Remotos Gente Não Não era Minha intenção Não Beleza Então Tá Virando Nossa Assina de Baal Novamente Porque já Era né E aí Ganhamos O troféu Assassinato Em Baldur's Gate Beleza Funcionou Só que E agora XP Falta Cinco mil É Falta Muito ainda Mas Dá pra eu ir Matar a Orin Eu não vou ganhar Cinco mil XP Matando a Orin Mas Dá pra ir Tava até pensando Será que eu mato O Sarevoque Será que Ser uma Tal Sarevoque Aqui Pode Pode ser Legal né Posso Ganhar Ganhar Alguma Coisa Tem Tem uns Itens Interessantes Aqui Tá Se você Quiser Essa Armadura Aqui É legal Só É bom Pra Dama Perfurante Que é o caso Do As Taino Só que Eu tenho Que tá Dois Métros Então Seria Tipo A Lezel Que Teria Que Usar E Aí É Meio Complicado Bom Tem nada De útil Aqui Pra mim Não Agora Será Que eu Que eu Mato Bom Eu já Tenho Eu fiz Um Quick Save Mesmo Então Eu acho Que eu Poderia Arriscar Matar Aqui Eu Eu Vou Arriscar Eu Vou Matar O Sarevok Gente Ele é Level 16 Mas Eu Paralisei Ele E Isso Pode Ser Muito Bom Porque Alvos Paralisados Tomam Acerto Crítico Se Tiver Até 3 Metros Olha Só Que Doideira Crítico Atrás De Crítico Poçãozinha De Velocidade Tenho Bastante Não Muito Desvantagem Tão Muito Perto Né Não Tem Problema Peraí Vamos Variar Um Pouco Aqui Ai O Sarevok Saiu Do Paralisia Sério Aconteceu Que O Jogo Tá Bugadão Né Que Era Para Estarem Conseguir Fazer Os Negócios Mas Eu Não Sei O Que Houve Aqui Que Ele Não Simplesmente Não Não Tá Mais Paralisado Acabou A paralisia Paguei 1000 XP Acho Foi Legal Acabou Não Tem Mal O Fazer Aqui Mas Ainda Tem Aqui Sem Movimento Suficiente A Eu Vou Usar Guardião Espiritual Aqui Só Pra Dizer Também Né Se O Se Se A Ela Vem Me Atacar Ainda Levou toma mais dano e x gente lá lá de dentro do templo vindo me atacar mas aí isso aí que deixa o jogo legal né é muito legal por sinal poxa foi por pouco vou aguardar o que tipo acabou né e olha lá esses aqui até morreram porque eles dependiam do sarivó que tá vivo algo assim sabe e agora a gente eu não vou conseguir chegar até ali é que eu consigo e vamos ver até onde eu consigo ir aqui eu tenho duas ações e não estão sendo utilizadas e aqui tá longe demais eu posso usar uma disparada e ainda tenho uma das minhas ações é gente conseguimos aí bastante coisa em na verdade acho que o que deu xp foi só o sarivó que o resto morreu tudo espada do caos é não acho assim muito interessante mas tudo bem agora isso aqui gente isso aqui é muito legal tá da visão no é 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 Você serve meu propósito. Você vai me derrubar. Ok, eu vou derrubar. Enquênh ali. Agora é o passo sem rastro. Agora é o passo sem rastro. Você não é minha! o cara chato esse dolor aqui ele é muito chato é sério que ficou com um de vida é sério isso gente esse cara é um ótimo assassino tá bom mais um xp zinho vou esperar paralisia passar aqui e pega tudo pega tudo e vamos bom gente do como eu falei eu acho que dá pra gente arriscar na hora em e aí a gente só faz alguma coisinha ou outra que precisar no final se bem que na hora em um ponto onde eu recupero o save então talvez não seja uma ótima idéia talvez a gente precise e farmá o xp em algum lugar agora onde é né e vamos aqui e vamos investigar os brinquedos talvez tem um pouquinho de xp ali eu sei um outro lugarzinho a gente pode ganhar um uma pequena quantidade de xp também então vamos passear passear aqui passear por aqui e se eu tiver no lugar certo eu vou sair em locais adequados aqui também o grande é que é bom talvez eu esteja indo para o lugar correto é que meio complicado esse local aqui né gente nunca sabe aí outro não 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 tá no lugar certo aqui eu tenho que andar meio aqui nessa nessa reta eu acho que aí faz um monte de curva lá pra cá peraí que tem um tem um local aqui gosto daqui eu tenho umas coisas aqui que eu posso vender um monte de tralha que eu peguei porque eu nem lembro o que foi e tem bastante coisa aqui que eu não vou usar e e e e e e e tá bom e é isso que eu queria ele tem bombinhas gente ele cheiro da sede de sangue vou pegar não sei se eu preciso de um ele cheiro da crueldade mas vou pegar também é uma poção de invisibilidade nunca é demais oi e esse é um cara que a a se resetar né a nossa mas ele ele não tem gol de suficiente cara pobre gente ele ele não tinha gol de suficiente e então tá me perdi completamente gente é é complicado né ir para os locais a gente nunca nunca consegue ir para o lugar que a gente quer eu quero só dar uma vozinha aqui o personagem não vai e aí e aí será que se eu não se eu sou eu vou reto a saquei não não dá para ir né não dá para dar volta poxa vida que raiva que eu tô desse negócio gente o jogo fica me trolando eu vou para lá vou para cá não dá certo e agora 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 parece estar próximo né mas eu preciso eu preciso fazer alguma coisa ganhar um chispizinho gente tá tá difícil então tá é aqui agora não era exatamente aqui era no andar de cima eu achei um teleporte pelo menos pelo menos pelo menos isso aqui né eu vou comprar os seus fogos de artifício também eu falei a senha ali e ele falou fala baixo e eu ganhei um xpezinho então tá vamos comprar aqui os fogos de artifício dele e esse aqui também e isso aqui pode ser muito útil para gente no final do jogo tá eu vou comprar não sei não eu eu talvez eu possa colocar um pouco desses itens que eu que eu peguei aqui que o outro cara não tinha dinheiro né então beleza tem aí no andar de cima tem que subir para andar de cima gente só que o cara que não vai deixar eu subir ou vai ah eu lembrei aqui tem uma luta eu vou descobrir as coisas aqui e aí vai rolar uma briga só que eu não tá deixando eu não tá deixando eu que tem lá em cima noendo a sua conta tá ela ela vende também legal 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 Vamos comprar mais coisas aqui, então. O que é isso aqui? Esporos tóxicos. Se tem quem vende, é porque tem quem compra. Só que se você não vai me deixar... Ir lá. Vou roubar isso aqui, hein. Eu vou ter que ir sozinha. Pode ser, que tal. Não, gente. Tem um pergaminho aqui, de invisibilidade da básica. Ou só o maior... Não, então vai de poção. Nossa, eu tô com pouca poção aqui, hein. Eu vou investigar esse negócio aqui. Agora tá falando que é... Embaixo. Ah, mas que coisa. Vamos, gente. Vamos subir. Quer saber? Vamos atacar logo esse povo? Ih! Ah lá, gente. Ficou. A doida ficou pra trás. Tá de brincadeira com a minha cara mesmo, né? Ah. Aí é sacanagem. Eu vou matar todo mundo aqui. Vou ganhar o XP que eu preciso. Desse jeito. Pronto, você não vai deixar eu subir? Agora eu vou subir. Parece que as regras não se mudaram em sua absinthe. Não quer que eu suba? Eu subo sim. Ai, caiu aqui, ó Caiu 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 Hora Como você é que eu posso Você precisa mudar essa barra Você precisa mudar a barra Já peguei ali Vamos subir que eu tô Com coisinha ainda Bom Tem muitos barris interessantes aqui Porque esse aqui tá Tá num local meio Meio perigoso, sabe Então eu vou tirar ele daqui E eu vou arriscar Eu vou arriscar Tacar uma flechinha Olha que não foi ruim Não foi nem um pouco ruim isso aqui, gente Sobrou alguém? Eu acho divertido isso aqui, ó O cara tomou 49 de dano de concussão Por cair Não que precisasse de tudo isso, né Mas tomou E vocês aqui? Vamos tomar um pouquinho de porrada, gente? Ih, acabou Não tem problema não A gente vai mais um pouquinho Ai, errou crítico Prontinho Prontinho Ai, eu passei Eu não queria passar Pra que passar Se eu posso atingir o inimigo aqui Pronto, agora sim Eu preciso subir Com todo mundo ali Não preciso, né, gente Ah, faz favor Então eu posso começar a descer Eu poderia ter Ido de repente por outro caminho Quero esse cara aqui De novo? Dois aqui pra garantir E um pra você E aí, ativa E aí você toma mais três Beleza Tudo certo aí Tudo tranquilo Então é isso Espero que isso aí dê Coisa suficiente aí Pra Talvez eu passar de level Com a Ori Sem vergonha Eu ia roubar esses fogos de artifício Eu não sei por que Que eu tô dando disparada Eu não vou Não vou fazer mais nada aqui Onde que eu vim parar, gente? Vim parar no local dos touro Falhou 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 E aqui tá Tá meio zoado Eu vou ter que ir na flechada ainda Ah, é gastar uma flechada Calizel É, é Gil de ação, né, Gil? Três ataques Desperdiçados Desperdiçados Olha essa roupinha É, é Lembração que ele tá sem calça Mas a calça dele é É meio tipo da cor Da pele dele Nossa, apareceu um devorador de mentes ali Um polvinho Cês viram? Que coisa maluca Será que eu consigo atingir essa pessoa daqui? Mas nem é essa pessoa que eu deveria atingir Cadê? Cadê, gente? Pronto Pronto Upamos Upamos Na última Na última Sobrepeso Gente, eu peguei Tem noção Que eu peguei Uma caixa Uma caixa inteira De fogos de artifício Eu preciso Mandar pra alguém Que tenha força Bom O que importa é que eu pegue Vamos passar de level Então, clérigo nível 12 Eu vou pegar mais um Aprimoramento de habilidade Pra chegar em 20 De sabedoria Perfeito Lezel Ó Um guerreiro Pega um aprimoramento Mas, sinceramente Eu preciso Eu já tenho Eu já tenho Tipo Tudo o que eu preciso Tá Talvez eu possa ainda Pra ficar Ou pega O clérigo Da guerra Ou Isso aqui pode ser interessante Os ataques Não mágicos Diminuem em 3 Enquanto você estiver usando Uma armadura pesada Agora Eu uso Uma armadura pesada Eu nem me lembro Eu não vou pegar Isso aqui não Eu não vou pegar não Eu vou Eu vou pra clérigo Tá Vou pra clérigo aqui Domínio da guerra Eu acho que É a melhor situação Que eu posso ter aqui E ainda eu Coloco Umas Coisinhas Santuário Seria engraçado E A cura aqui Agora guerreiro nível 2 Na Carlac Pra gente ter Surto de ação E agora Guerreiro nível 3 Campeão Por caso de acerto crítico Nem sempre Principalmente agora Tá no final Não vai fazer muita diferença Né Então tá Vamos lá O que que dá pra gente pegar De fogos de artifício A gente vai pegar Tinha um espécime aqui Ai gente Sinceramente Eu Essas caixas Elas são muito pesadas Eu não tenho muita necessidade Realmente Porque tem aqui Sabe São muito pesadas Essas caixas Mas tem um monte De fogos Aqui Tá certo Que a caixa Tipo Ele sozinho É 3 a 18 Né A caixa 8 48 Obviamente Que É muito Mas eu não sei Se eu vou precisar De tudo isso Também Sabe Provavelmente Eu não preciso De tudo isso Mas tem um monte Aqui Aí você vê Se você Quer pegar Se não quer Aí ó A Lesel Já ficou Com sobrepeso Aqui hein Já ficou Com sobrepeso Eu vou ter que Começar A Separar Essa Essas Caixas aqui Que Que tá Tá pesado Demais Ai Tem uns aqui De abrir Esses de abrir Achei Interessante E Descendo aqui Tem mais ainda Gente É uma loucura Aí Sobrepeso Chega já Né Gente Poxa vida Então tá Pra onde Vamos agora A gente Pode Entrar aqui Nesse esgoto Vai ter uma luta Aqui né Não Não teve Luta Ótimo Então galera Estamos aqui No esgoto E a gente Vai lá Matar A Hora E aí sim É o momento De se fazer Um Backup Tá Eu só Me localizar Ok Já me localizei Deixe as gosminhas Aí Elas não fazem Mal pra ninguém E Estamos chegando Estamos chegando No esgoto Que a porta Abre Mas se você Conversar com a porta Conversar com a porta Mas é isso mesmo E aí você tem que apresentar O amuleto Lá Eu não lembro exatamente Mas você tem que provar Que você consegue Entrar Agora Invisibilidade Invisibilidade Que eu tava precisando E pronto Me livrei Dessa Etapa Dessa batalha Maluca Beleza Tem um baú aqui Não preciso mais Né gente Tem aqui Um manifesto De estrangulamento Não sei porque Que Ficou aparecendo Pra mim Mas Enfim Dois teleportes Pra pegar aqui Então eu vou Vou pegar Os dois Pra eu não ter que ficar Caminhando Depois que tem um lugar Ali que tem armadilha Então Vou agora Estou no lugar certo Beleza Então Aqui é o finalzinho Do jogo Né Só pegar o teleporte Aqui E a gente Já vai embora Vamos teleporte Cadê Nossa Tá É bem No finalzinho Mesmo Eita Eu não esperava Isso aqui Não Bom Infelizmente Vocês quiseram Me atacar E perdi A concentração Gente Nossa Eu achei que eles não fossem Me atacar Bom Eles vão acabar morrendo Né É muito rápido Dá até dó Dá até dó Né Eu vou mandar um ataque Aqui Quando eu conseguir jogar Só eles que jogam Só que eles erram E aí eles tomam É a minha build Quem erra Pode tomar Um pouquinho de dano E aí Eles tem um de vida Nossa Deu um acerto crítico Em mim ali Tirou um E muito rato Linda Tudo iluminado É minha vez? É minha vez Nossa Só que agora Eu tô só com Magia de nível 4 Homem de brilho Dá alvorada Pronto Acabou? Que doideira Que foi isso Gente Mas foi bem rápido Né Inclusive Vamos fazer Um descanso Um descansinho A gente gosta Né Então tá Podemos Ir lá na Orin Até porque Já tá Demorando demais Né Agora eu estou Pensativa Porque Na Orin Eu vou ter que voltar Então eu tô Me decidindo Enquanto eu vou lá De qual troféu Que eu vou fazer Agora Eu acho que eu vou fazer O troféu De não aceitar O presente de Baal Eu acho que esse Seria o ideal No momento E aí então E obviamente Eu vou fazer um save Bem na Na cara Dela Eu não sei o que Essas armadilhas Elas fazem Não Não sei que Bom Descobri É Pisei no negócio E aí você conversa Com o Seleritas E ele abre a porta Pra gente Beleza Eu vou salvar Aqui agora Importante Aqui sim Eu preciso De um save Novo Então Então aqui É o backup Que eu vou usar Da Oren E agora Eu vou lá Pra Oren Muito importante Fazer uma preparação Eu invoquei Um dev Aqui Eu peguei A conjuração Gratuita Aqui também Eu faço O esquema de resetar Com a Carla Que eu criei Um monte de pontos De feitiçaria E eu acho Que Eu vou fazer Uma troca Aqui E eu vou Pegar Cadê A A arma Da Froda Aqui Pra eu ter mais iniciativa E aí a Froda Fica com o outro ali Beleza Vamos lá Então Então É Muito importante Você seguir o que eu vou fazer aqui Pra dar tudo certo Tá Porque Eu vou ganhar um troféu aqui Eu vou Recuperar o save E vou ganhar Outro depois E aí Eu vou fazer mais um backup Que acho que é o backup Realmente importante Tá Então A gente pode tentar convencer Ele aqui A fazer alguma coisa Ela né É a Oren Falhei Mas eu acho Que eu preciso Passar nesse teste Pra ela não matar O Gale Beleza E aí eu tô usando a opção Número 1 Ela virou um monstro E agora Eu estou Num duelo Tá bom Duelo Somente Eu E a A minha Colega Eu vou tentar Essa destruição colérica Aqui Mas não dá Não tem movimento suficiente E se eu voar O Deva voa Gente Eu não vou Matar Aqui Tá Aliás Eu vou salvar rápido Aqui Eu salvei rápido Depois de errar Tudo bem Então Nesse primeiro momento Eu Eu vou Vou deixar a Oren Me matar Tudo certo Deixo a Oren Me matar Não tem problema Nenhum Depois Eu me viro Aqui Mas se eu puder Tirar um pouquinho De vida Dela Isso pode Ajudar Né Mas eu Não vou Não vou apelar Aqui pra ela Causar um monte De coisa Na gente Não Então A gente Tenta A destruição Colérica Por que não Né Só que Eu só tô Errando E Nossa Eu perdi A concentração Do meu Ataque Gente O que Que eu posso Fazer Vai solar Aqui Vamos tentar Causar Bastante Dano Ixi Entrou na Batalha Tá Tudo bem Não é de todo Ruim E vamos analisar Aqui Tá Ela tem Imparável Eu preciso Tirar Doze Estaques De Imparável Dela Mas Olha Que Eu Tô Com Sorte Viu Eu Só preciso Dar um Jeito De Chegar Até A Orin Eu Preciso Queimar Todos Esses Estaques Aqui E aí É com Você Minha Amiguinha Então É o Seguinte Raio Místico Aqui Acho Que É a Melhor Coisa Que Eu Posso Fazer Pra Esse Pra Esse Estaques Sair Daqui É Ó Já Tirei Três Perfeito Agora Meta Magia Acelerada Tirei Mais Três Tá Ótimo Mando Outra Ficou Com Tipo Perfeito Perfeito Melhor Que Isso É É Muito 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 Difícil Vou Tentar Aqui Um Por que Não Atirou Mais Um De Imparável Calma Aí Que Eu Cancelei O Turno Aqui Eu Vou Tentar Algum Ataque Pra Atirar O Imparável Pronto Saiu O Imparável Agora Agora É Hora Do Pelotão Chegar Pelotão Vai Fazer Toda A Diferença Aqui Então Tá Na Hora Da Gente Mandar Ver Forma Do Gigante Pra Causar Mais Dano Que Eu Vou Ter Que Usar Um Turbo De Ação Viajei Aqui Nessa Forma Do Gigante Gente E Eu Vou Tentar Algo Que Que Vá Causar Bastante Dano Ataque Ameaçador 34 49 Esse Aqui É Forte Pra Caramba Nossa Foi Ótimo Será Que Ela Aceita Uma Rasteira Nossa Deu Crítico Ainda Perfeito Perfeito Gente Acho Que Melhor Que Isso É Um Pouco Impossível Deu Uma Prostração Aqui Aí Ganhou Troféu Matei A Orin Enquanto Estão Realizando O Cântico Agora Eu Faço Um Carregar Rápido Pra Ganhar Outros Troféus Cântico Ok Voltando Para Essa Batalha Eu Eu Que A Melhor Coisa Que Eu Posso Fazer Aqui É Usar As Minhas Bolsas Né Gente Então Eu Vou Colocar Um Pouquinho De Bomba Quantos Ah Posso Por Tudo É Pra Garantir Porque Essa Build Aqui Eu Não Acho Que Ela Seja Forte O Bastante Pra Matar A Oren Vem quanto de vida que ela tem Tá Talvez Essa Quantidade Seja Suficiente Espero Que sim Agora Uma Poção De Velocidade E Uma Flecha De Fogo Na Verdade Não Precisa Nem Ser Uma Flecha De Fogo Mas É Pra Garantir Que Eu Vou Acertar Alguns Fogos Aqui E Eu Usei Sorte Dos Reinos Remotos E Ela Ela Resistiu Demais Aqui As Coisas Não Saiu Como O Planejado E Agora Que Eu Faço A Oren Agora Resiste A Explosivos Gente Então Temos Um Problema Temos Um Problema Real Aqui Ela Ela Não Toma Os Meus Debuffs Ela Simplesmente Não Toma Gente Ou Ela Até Toma Mas Parece Que Não Faz Nada Eu Estou Numa Situação Meio Complicada Parece Assim Uma Situação Um Pouquinho Complicada Cadê O Santuário Cadê Esqueci Qual Que É O Santuário Aqui Aqui Eu Não Posso Usar Santuário Por Que Eu Não Estava Preparada Antes Que Eu Sou Uma Anta Eu Vou Tomar Poção Ela 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 Vai Me Arrebentar Ela Tá Começando A Errar Ela Tá Começando A Errar E Isso É Ótimo Agora Deixa eu Pensar O que Que Eu Posso Usar Pra Enfrentar Essa Louca Deixa eu Ver Se Ela Tem Alguma Resistência Alguma Fraqueza Não Nenhuma Resistência Então Tá Eu Vou Ter Que Tentar Deixa eu Ver Esses Aliados Aqui Petiço Infernal Não Seu Que Golpe Contundente Opa Tem Golpe Contundente Pode Ser Interessante Eu Vou Ter Que Tentar Matar Ela De Alguma Forma 26% Era Pouco Né E Poção Dá Lhe Poção E O Deva Não Deva Não Pôde Atacar Gente Ela Tá Tomando De Pouquinho Pouquinho Ela Tá Morrendo Cadê O Golpe Contundente Gente Aqui Pra Que Consigo Não Rolou E Deu Letargia Mas Ela Tá Tomando Os Danos Aqui Tá Fazendo Um Certo Efeito Tá Guardiões Espirituais Estão Me Salvando Então Eu Vou Manter Isso Aqui E Tome Li Poção Ai Ela Caiu Agora A Hora Não Foi Um Dano Muito Bom Vai Conseguir Matar Perfeito Agora Agora É É Seguinte Você Vai Salvar Aqui Novamente Aqui Que É O Importante Então Aqui Eu Vou Salvar Com o Nome De Baal A A A Os Outros Era Mais Por Precaução Caso Eu Faça Algo Errado Porque é o seguinte, tem um troféu de tomar o trono em nome da Absoluta Mas se você aceitar o presente de Baal, você toma o trono em nome de Baal E isso dá outro troféu Então a gente vai ter que terminar o jogo a partir desse pedaço aqui duas vezes Fora o de virar um devorador de mentes também, tá? Então aí você escolhe o que você quer Eu vou me recusar nesse primeiro momento Me recuso Prefiro morrer E aí você morre, de fato Você morre, tá? Mas O Funestos não deixa você ficar morto E aí ele te ressuscita E aí você está livre da influência do Impulso Sombrio Isso é tipo a redenção do Impulso Sombrio, tá? Para fazer o melhor final possível Estamos livres agora E aí você vai ter um filho de novo E aí você vai ter um filho de novo Beleza gente Então O Celeste Aspel morreu aqui Tem um chapéu do Mordomo aqui Eu já tinha esse chapéu, né? Eu não preciso de mais nada O Gale morreu Mas o Gale não pode ficar morto, né? Bom, aqui então a gente pega Os itens lendários super legais da Orin Tá rolando a cena aqui O Imperador apareceu e tal A gente pegou a última pedra E aí já podemos terminar Mas ainda tem troféu para pegar Que eu me lembrei durante a luta E aí no próximo No próximo capítulo Eu mostro para vocês E aí tem a Agora, né? Esse item Da Orin aqui Mas não que eu preciso Mas é É legal Então vou encerrar Por aqui gente Depois eu mostro para vocês O que a gente tem que fazer Muito obrigada Deixa o like Se inscreva no canal E até a próxima E aí